Olá, estamos aqui reiniciando a nossa última aula do módulo de criminologia do concurso de delegado da Polícia Civil 2014 com a professora Pedrinha. Bem, nós então já vimos todas as escolas criminológicas, os objetos, métodos da criminologia, todas as definições para cada uma dessas escolas. Nós já falamos aqui sobre as teorias sociológicas, vimos uma a uma e agora nós vamos falar de alguns temas que são mais pontuais, como por exemplo, a prevenção da infração penal no Estado Democrático de Direito. Então a respeito desse tópico, é importante nós lembrarmos que a ideia da prevenção é uma ideia que se antecipa a um modelo de repressão. Nós buscamos prevenir para depois não remediar. Como então podemos trabalhar a noção de prevenção? Pelo Estado Democrático de Direito, quanto mais nós conseguirmos prevenir, ampliar o nosso Estado Social, um Estado de Direito e de Garantias, quanto mais amplo ele for, menor será a necessidade de um modelo de um modelo de repressão. Menor será a necessidade de um Estado Penal ou de um Estado Policial. Então é importante nós percebermos esta dicotomia que existe. O que chamamos de Estado de Direito e o que chamamos de Estado Penal. Ou então o que chamamos de Estado Democrático de Direito e o que chamamos de Estado Policial. Na medida em que é imprescindível que o Estado de Direito se coloque como um marco que delimite a atuação do Estado Policial. Como um marco que controle esse agir punitivo, porque ele não se dá ao talante de qualquer um. Existe inclusive o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Não é dado a nenhum de nós fazer justiça com as próprias mãos. Assistimos recentemente o episódio de um jovem assaltante ser amarrado num poste seminu e ali preso. Nenhum de nós populares, não cabe a nenhum de nós julgarmos, condenarmos, punirmos, ninguém na sociedade. Justamente porque há quem compete essa capacidade somente ao Estado. É o Estado quem possui o monopólio da aplicação da lei penal. Então o exercício do juiz puniente, o direito de punir do Estado, que é um direito que tem que ser visto de maneira tolida, restrita, limitada, circunscrita ao âmbito legal, só compete ao Estado. Nenhuma pessoa, portanto, pode exercer esse juiz puniente. O exercício desse modelo punitivo, ele tem que se dar primeiramente sob os auspícios da Constituição, do modelo legal mais importante que nós temos. Então a Constituição trará dentro dela os seus limites de atuação de qualquer um desses poderes do Estado. Depois disso, nós também temos que entender que temos ainda, junto com a Constituição, os princípios constitucionais, porque muitas vezes os princípios estão inscritos, íncitos no corpo da Constituição. Outras vezes, não. Outras vezes esses princípios se encontram em tratados internacionais, dentre os quais o Brasil é signatário. Então, compreendermos a importância desse exercício do poder de punir, que tem que se colocar dentro dos limites da Constituição, dos princípios e dos tratados internacionais, e apenas punindo condutas que estejam previstas dentro do Código Penal, ou ainda em leis penais extravagantes. Quando estes dispositivos que ali se encontram, os artigos, que definem os crimes, eles se insiram na órbita constitucional e na órbita, portanto, dos princípios que regulam e norteiam o direito. É imprescindível você se lembrar que o próprio Estado, ele também tem que se submeter a estas limitações impostas. O próprio Estado se submete. Então, quando o Estado erra, ele também terá que indenizar, ele também será responsável, será cobrado isso do Estado. Então, por mais que, por um lado, o Estado tenha um monopólio no que diz respeito à aplicação das leis criminais, ele também tem, em contrapartida, que se submeter a esse Estado democrático de direito. Submeter, portanto, aos limites que estão previstos na Constituição, assegurando os direitos fundamentais, de acordo com aquilo que nós chamamos de modelo preventivo. Porque a lei penal, ela deve sempre ser criada em casos extremos, para tutelar os bens jurídicos, que são aqueles valores efetivamente relevantes da vida em sociedade. A lei penal, ela não pode jamais ser banalizada. Ela não deve regular todas as questões. Não é tudo que é objeto da vida social, das relações sociais, que deve ser tutelado pela lei penal. Porém, apenas os bens jurídicos, efetivamente, relevantes. Daí a ideia de racionalidade que deva impregnar o Estado democrático de direito na linha do modelo que nós chamamos de preventivo. Então, vamos agora para a nossa tela para acompanhar e fixarmos aqui algumas das questões que foram faladas. Vamos lá. Prevenção da infração penal no Estado democrático de direito. O Estado possui o monopólio da aplicação da lei penal. Então, essa ideia de monopólio, ela é muito importante. Mas o exercício desse poder, ele deve se dar sob os auspícios da Constituição, dos princípios e dos tratados internacionais do Código Penal, que limitam e determinam a aplicação dos artigos. O próprio Estado, ele deve submeter-se às limitações impostas. Aqui eu trago para vocês uma observação do Zaffaroni no capítulo de sua obra em que ele menciona a prevenção no Estado democrático de direito. E ele atenta várias vezes, reiteradas vezes, para a questão da racionalidade, que é a palavrinha-chave que nos caberia sublinhar. Então, Zaffaroni atenta para a relevância da racionalidade do poder punitivo. Esse é um ponto muito importante à racionalidade do poder punitivo. Bem, agora, eu gostaria que vocês atentassem aqui comigo para uma questão importante, acerca do papel do direito penal dentro do Estado democrático de direito. Então, nós temos que perceber que há, como eu disse, aquela tensão, aquela dicotomia entre o Estado de polícia ou Estado penal e o Estado democrático de direito ou Estado de direito. Como sairmos dessa tensão? O modelo prevencionista, ele deve ser o modelo principal numa sociedade para que ela possa se desenvolver. Mas, quando você tem um modelo prevencionista que vai investir em todas as suas modalidades, através de educação básica até educação superior, através da saúde, através da via cultural, através da via desportiva, enfim, através do lazer, todos esses modelos preventivos atuam. porém, quando nós ainda assim tivermos a criminalidade, nós teremos, então, a necessidade da intervenção do Estado policial. Mas esse Estado policial, ele tem que estar submetido, ele tem que estar inscrito no Estado democrático de direito. Ou seja, ele precisa se subsumir aos preceitos legais, às limitações assegurando sempre o respeito e o cumprimento das garantias fundamentais, que estão todas previstas de modo genérico no artigo 5º da Constituição Republicana de 1988. Então, o direito penal, dentro dessa concepção traçada pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, ministro da Suprema Corte na Argentina e o atual presidente do novo projeto de Código Penal lá e que está em tantos trabalhos importantíssimos escritos aqui no Brasil, traduzidos, ele reforça a importância de se conceber um direito penal que funcione acima de tudo como uma espécie de baliza jurídica, porque o direito penal, ele tem que funcionar assegurando a efetividade dos direitos fundamentais contendo esse Estado policial, para que esse Estado policial que atua pela linha da repressão não cresça tanto e não se transforme num modelo autoritário. Então, ele tem que resguarnecer os indivíduos deste poder punitivo, resguarnecer os indivíduos do próprio sistema penal. Daí a importância no modo como o professor Zaffaroni concebe a ideia de direito penal. Um direito penal que vai obstaculizar a ingerência e toda a tentativa que se dá do Estado penal, do Estado policial, de preencherem todos os problemas da vida em sociedade. Porque muitos problemas e crises que nós temos nas relações sociais não precisam necessariamente de uma resposta policial. A resposta pela linha da repressão deverá se dar sempre assegurando os direitos fundamentais. Do contrário, nós iremos estar retomando um modelo medieval. Do contrário, nós estaremos retomando uma ideia de modelo inquisitorial. onde os poderes de polícia eram tão amplos que eles se imiscuíam aos poderes do Ministério Público e da magistratura. Porque você tinha na figura do inquisidor alguém que conjugava uma série de funções. O inquisidor investigava papel que hoje é atribuição da polícia. O inquisidor acusava papel que hoje é atribuição do Ministério Público. e o inquisidor julgava, condenava papel que hoje é do magistrado. Então, notem, todas essas funções, elas eram, na sua íntegra, vinculadas a uma única figura do inquisidor. Este modelo, modelo inquisitorial, que vigorou ao longo de toda a Idade Média, portanto, se contrapunha ao que hoje nós fundamos do chamado sistema acusatório, em que você separa as funções para que não haja concentração delas. Então, você dá ao Ministério Público o poder de acusar, a instituição policial a persecução criminal, e ao magistrado a competência para prolatar a sentença e decidir a Lídia pela absolvição ou ainda pela condenação. de modo que esses papéis são apartados, eles se dão de maneira separadas para que você possa segurar também a possibilidade do contraditório, da ampla defesa. Esses são direitos fundamentais que são assegurados ao indivíduo que é o réu, que responde ao processo. Então, pensarmos nesse modelo atual de direito penal, significa entendermos um direito penal que se coaduna ao sistema acusatório e não a uma conjugação de funções. E sim a um modelo em que você distribui papéis, distribui funções e você não pode ter um modelo de estado policial pleno. Ele deverá sempre ser pontual uma intervenção em casos necessários de excepcionalidade, porque a regra deve ser a prevenção e não a repressão. Então, é mais ou menos nessa linha que é importante a gente pensar. Mas podemos ainda dizer no que consiste a prevenção? O que significa prevenção? Prevenir uma conduta delitiva significa evitar que ocorra o crime. O que nós precisamos fazer para que um crime não aconteça? então, como podemos dissuadir o agente? Esse é um ponto importante. A dissuasão do sujeito ativo do crime. O que pode ser pensado? E daí, a gente observa que mais do que o direito penal ou mais do que a intervenção policial, para que você não permita que um indivíduo cometa um crime, nós temos uma série de instâncias, de agências que interagem e que nós podemos perceber não apenas do plano do direito, mas do plano da nossa interdisciplinaridade. Porque nós vimos na aula inicial, e é um ponto do nosso programa, que o método da criminologia hoje é o método principal, principalmente quando consideramos a chamada criminologia científica moderna, é aquele método que leva em conta o intercâmbio existente entre uma pluralidade de disciplinas. Então, quando nós temos muitas disciplinas e elas atuam tendo um ponto de convergência, por isso é que a nossa metodologia é interdisciplinar e não pluridisciplinar ou multidisciplinar. Ainda que nós tenhamos uma pluralidade de disciplinas, elas têm que se interconectar. Essa interconexão entre elas faz com que, é como se nós imaginássemos que todas elas se encontrassem, como se fossem circunferências, que tivessem um campo de interseção. Aqueles conjuntos que nós estudávamos na infância quando eles se encontravam. E você tinha ali um ponto de interseção. Essa interseção tem que trazer uma troca. Ela tem que trabalhar a partir da ideia de reciprocidade, em que uma disciplina leva material para outra disciplina. Então, os campos do saber são oxigenados. Você passa a arejar e há uma circularidade do saber. Então, esse método que nós chamamos de método interdisciplinar permite essa reciprocidade de conhecimentos. Então, a partir daí, nós temos que entender que outras ciências atuam em apoio à prevenção e não apenas o direito penal. Então, a criminologia vem agora, ao analisar esse fenômeno, ela vem ancorada na psicologia, ancorada na história, ancorada na antropologia, ancorada na sociologia. Nós passamos a estudar todas essas relações em conjunto. Até a literatura traz a sua contribuição, o estudo da arquitetura, das formas de dispormos uma cidade, a compreensão das relações sociais no tecido, como elas se dão, as ideias, as noções de urbanização, entendermos as relações do serviço social, assistência social, o psicólogo, a formação, o professor, todos esses modelos de ciências nos dão elementos, substratos, para nós pensarmos a prevenção desde a mais tenra idade. Então, o indivíduo, desde criança, você trabalha na prevenção ao crime? Não é apenas o modelo repressor. Então, a ideia de prevenção, ela se antecipa a toda a noção de crime, para que você possa evitar, no futuro, aquela ação delitiva. Todas essas instâncias que podem vir a atuar, que nós vimos que integram o controle social. desde o primeiro núcleo que existe na sociedade, aquele que é formador do indivíduo, desde o seu nascimento, o primeiro grupo de organização social é a família. Então, a família, a partir da família, que você começa a inibir o desenvolvimento de uma atividade que seja desviante, um comportamento negativo, quando os pais impõem limite aos filhos. depois, você passa a ter a escola, todo o modelo de educação, através de um disciplinamento que vai ser exercido, onde valores são passados. De acordo com o que o indivíduo estuda, isso poderá fazer com que ele tenha perspectivas mais amplas ou não em relação ao mundo que o cerca. Então, a compreensão dessa perspectiva através do modelo de educação é muito importante. depois da educação, nós podemos salientar o papel da religião. A religião também exerce um controle social sobre o comportamento do indivíduo e ela também auxilia na prevenção ao crime, porque ela traz diretrizes de comportamento, ela impõe limites ao que o indivíduo quer fazer. Então, é também um dos fatores inibitórios. Nós podemos ainda pensar na ideia das ideologias, nas crenças que o indivíduo tenha, que aumentem ou diminuam a sua criminalidade, o potencial de delinquir de cada um. Enfim, é importante a gente notar uma distinção também fundamental entre crime e violência, porque muitas condutas hoje são tipificadas e tidas como crimes, mas nem tudo isso significa comportamentos violentos ou maus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. a prevenção que nós falamos aqui, embora seja uma prevenção ao delito previsto no Código Penal, o mais importante é que ela atue inibindo a violência que cada um de nós traz consigo. Nós temos um potencial de violência. Você tem o dia que você está mais agressivo, que você está mais nervoso, mais impulsivo, e nós temos que nos esforçar permanentemente para controlar essa violência. então o controle interno da violência, da violência que nós trazemos, ele faz com que a gente possa viver melhor em sociedade. E ele existe para além do que está tipificado no Código Penal. Porque o que está tipificado no Código Penal hoje pode ser crime e amanhã pode não ser. É sempre uma construção muito política. Então, de acordo com o Congresso, como ele vota a lei em cada tempo histórico, o conceito é muito relativo. mas a violência que de cada um de nós possa vir a emanar e provocar uma violência em outro indivíduo, esse é um conceito muito mais forte, muito mais intenso. Então, esta prevenção que se dá através dessas instâncias na sociedade, elas tendem a atuar naquilo que é mais gravoso, nessa violência interna de cada um. É importante você ter um modelo familiar, um modelo religioso, um modelo de educação, ou qualquer um deles ou eles em conjunto com outros que visem a reduzir esse potencial de violência que as pessoas carregam em si. Então, eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse aqui, dentro da nossa tela, acompanhar o que foi falado de modo sintético. Vamos lá. O Zaffaroni também adverte para o papel do direito penal na relação de tensão. Esta tensão existe entre o Estado democrático de direito e o Estado de polícia, ou o próprio Estado penal, ou sistema penal. São algumas das expressões quase sinônimas. reforça que o direito penal deve funcionar como uma baliza jurídica. Essa expressão também é importante vocês guardarem quando a gente fala quase uma baliza jurídica na contenção do Estado policial e do poder punitivo para assegurar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que eu disse a vocês que estão circunscritos no artigo 5º da nossa Constituição, eles são direitos públicos, subjetivos de cada pessoa, independentemente do indivíduo ter cometido um crime ou não. Esses direitos são públicos subjetivos, como eu disse, portanto, são universais, eles são indelegáveis, eles são intransigíveis, eles são inalienáveis da importância de eles serem resguardados pelo modelo legislativo. Bem, falando então na ideia de prevenção, a prevenção do crime, ela consiste na evitação de um delito, na dissuasão do agente. E embaixo eu coloco para vocês três modalidades genéricas que são trabalhadas na doutrina e entre alguns dos autores, professor Molina de criminologia, professor titular de criminologia da Universidade Complutense de Madri, professor Luiz Flávio Gomes, e aqui no Brasil nós encontramos o apoio do professor Calhau de Minas Gerais, tem um livro também sobre criminologia, membro do Ministério Público, o professor Calhau também segue esse modelo de prevenção. Então, notem, de acordo com estes autores, nós temos aí três modalidades de prevenção. a que nós chamamos de prevenção primária, a que nós chamamos de prevenção secundária, e a que nós designamos prevenção terciária. Essas três modalidades, elas podem ser aplicadas em conjunto, elas podem ser aplicadas, às vezes, o indivíduo pode receber as três modalidades de prevenção, e às vezes, todas elas não surtem efeito, mas certamente a primeira delas, quando bem aplicada, produz muitos efeitos positivos que geralmente negam a prevenção secundária e a prevenção terciária. Então, observem aqui comigo, esses ideais de prevenção são muito importantes para que você evite uma repressão, mas a chamada prevenção secundária, às vezes, ela acaba quase que se confundindo com o modelo de repressão. Por isso, eu diria a vocês que dentro dessa concepção de prevenção que eu trouxe aqui, que geralmente é a que vem sendo acatada e trazida para os concursos de delegado à polícia civil, o modelo da prevenção primária é que vai se colocar como o modelo mais importante no sentido de evitar o crime, porque esta prevenção primária ela se ajusta a várias etapas da vida do indivíduo, mas, acima de tudo, ela atua fornecendo elementos para que o indivíduo possa desenvolver-se plenamente, então ela busca assegurar a qualidade de vida deste indivíduo. Pessoas que estão mais felizes, que têm uma boa qualidade de vida, um bom índice de desenvolvimento humano, IDH, dificilmente optam pelo campo delitivo naquele que nós chamamos de criminalidade mais grosseira. Elas podem buscar sim alcançar através de formas bem sofisticadas um acúmulo de bens e cometerem os desvios que são contra o patrimônio, que são aqueles que nós vimos que o Edwin Sutherland chama de white collar crimes, os crimes do colarinho branco. Mas os crimes que requerem uma violência física imediata, os filmes, os crimes mais toscos, já não se ajustam a essa ideia de prevenção primária. A prevenção secundária já traz em si alguns elementos que focam pontos em que você tenha a violência. Por isso é que ela se confunde um pouco com o modelo de repressão. E a que nós chamamos de prevenção terciária, ela já atua num campo apartado de indivíduos que já se submetem a certa violência e já produziram também crime. Então é uma prevenção ainda mais difícil de ser alertada. Por isso é importante você atentar para as três modalidades de prevenção. A primária, a secundária e a terciária que nós vamos já retomar no próximo módulo, continuando aqui aprofundando com mais detalhes cada uma dessas formas de prevenção. Até já!